Nutridas, ótima noite pra vocês. Vamos com tudo pra mais um bate-papo com a Bem Nutrida Oficial. Ela vai compartilhar aqui com vocês como foi o processo, como foi a eliminação de sintomas. Que muitas de vocês estão agora nesse exato momento pensando e acreditando que não é possível eliminar esses sintomas. Que vocês já fizeram de tudo, já passaram com nutricionista, com médico, com vários profissionais e continuam com os sintomas. E eu vou te mostrar porque que ainda não deu certo. Mesmo que você tenha tentado de tudo, você vai ver que ainda existe um caminho que você ainda não fez por não ter a informação correta. E vamos com tudo que é nova por aqui, comenta nova. Tentei entrar ao vivo um pouco antes, mas não deu certo. Mas agora deu tudo certo e vamos com tudo. Sejam bem-vindas e bem-nutridas. Esse conteúdo é de um aquecimento, futuras bem-nutridas, né? Tem as bem-nutridas oficiais e as futuras bem-nutridas, que são vocês que são novas por aqui, estão acompanhando o conteúdo pela primeira vez. E esse conteúdo é de aquecimento. O conteúdo de fato da imersão vai começar na segunda-feira, 8 horas da noite, tá bem? Então estejam por aqui acompanhando o conteúdo, entrem nos grupos, mas anotem a data. A gente começa oficialmente o método, vai ter uma semana gratuita, que é a semana do dia 13 ao dia 20. E depois eu abro a inscrição do método SP, que é a parte paga, tá certo? Então a parte gratuita começamos no dia 13. Eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Em relação aos sintomas. Mas antes eu gostaria de convidar a Stephanie para compartilhar como foi para ela a identificação dos sintomas e a eliminação desses sintomas. Oi, Stephanie. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Stephanie. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia estar passeando, vendo um filme, descansando, mas topou entrar ao vivo para ajudar a vida de outras mulheres, outras pessoas, né? Porque tem homem que também tem síndrome fungista. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Ah, obrigada. Stephanie, conta para a gente, de onde você fala, a sua idade e como que você percebeu que tinha alguma coisa acontecendo com o seu corpo de rada, os sintomas, como que eles surgiram? Eu falo de São Paulo, eu tenho 24 anos e eu já vi, estava com alguns sintomas, mas eu não sabia que eles tinham essa correlação. E aí eu vi um post seu, na verdade era um anúncio, porque eu não seguia você, eu não te conhecia. E aí eu vi um post falando sobre síndrome fúntica. E eu, por ser enfermeira, me interessei em ler aquele conteúdo. Quando eu li o conteúdo, eu vi que existiam vários sintomas que faziam algum sentido e juntos, né? Eles tinham alguma conexão. E eu vi que eu tinha eles. Eu já tinha passado em vários médicos, eu já tinha passado em hematologista, passei em hematologista, passei em vários especialistas e nenhum deles conseguia resolver o meu problema. Eu já estava com crises de candidíase recorrentes com mais de duas vezes no mês há um ano. E eu já estava procurando vários meios de conseguir resolver esse problema, mas eu não estava encontrando. E aí quando eu vi esse post que eu li, essas informações, eu vi que tinha toda uma relação. E aí eu comecei a ler o seu conteúdo no seu Instagram e você, muito bem, sempre explica tudo direitinho. Então eu consegui formar uma pergunta na minha cabeça. Será que não é isso? E às vezes você vai de médico em médico e eles não conseguem entender o problema porque eles querem olhar só aquilo. Então eu tinha coceiras no ouvido, muito intensas. E aí eu fui no otorrino, só que eles foram para uma medicação. Que eu usei e não resolveu. Fui na ginecologista, usei milhões de pomadas que eu usei e não resolveu. Então eu falei assim, eu vou tentar. Vou dar essa chance até para mim, porque eu já gosto de alimentação saudável. Então, pelo fato de ser uma nutricionista, isso também me interessou bastante. Eu falei assim, eu vou dar essa chance. Então quando eu comprei o curso, que eu vi o conteúdo, eu falei assim, isso pode ser muito diferente. E eu acho que vale a pena eu tentar, porque eu já tentei tantas coisas que não deram certo. E eu vi que esse caminho que eu estou seguindo não está resolvendo. Então eu vou tentar esse novo jeito. E Stephanie, além da candidíase e coceira no ouvido, você tinha outros sintomas que você nem relacionava com a disbiose? Sim, eu tinha. Eu nem sabia que o nome era desidrose. Eu vim descobrir depois, quando você postou algo sobre isso, que você acha que eu vou fazer uma foto da sua mão, que você tinha. E eu vi que era exatamente o jeito que ficavam os meus pés. Aí eu pesquisei e falei assim, olha, também isso. Além disso, eu estava passando com o gastro, porque eu estava com muitos problemas abdominais, de distência abdominal. Tudo que eu comia me fazia mal, baixo peso, emagrecendo muito fácil e comendo bastante e emagrecendo muito fácil. É bem sobre a desnutrição que você fala bastante. Então eu fui vendo, pegando coisinha por coisinha e fazendo uma ligação. Mas eu só consegui ter essa clareza depois que eu vi o seu conteúdo. Porque eu não tinha a noção disso. Eu achava realmente que deveria ser buscado resolver coisa por coisa. Com um profissional de cada vez. E eu nunca imaginei que a alimentação estivesse tão relacionada com isso de uma maneira geral. Eu também fui uma criança desnutrida. Eu fui uma criança que tomou antibiótico a vida inteira. Por problemas de infecção de garganta, que eram mais de seis vezes no ano. Então... Quando criança, com cinco anos, eu fiz uma cirurgia para tirar as amigas, para ver se parava as dores de garganta. Mas não parou. Muito pelo contrário, continuou do mesmo jeito. Então sempre tomei muito antibiótico. Quando eu comecei com as crises de candidíase, eu tomei muitos antifúngicos. E eu acho que a situação foi ficando cada vez pior. Até que chegou nesse momento que eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso de uma solução. Porque assim não dá. E aí o curso foi, eu acho que era exatamente o que eu estava precisando nesse momento. Porque depois que eu apliquei a metodologia que você ensina, eu aos poucos estou vendo, ainda estou, porque eu ainda estou fazendo, vendo cada dia uma mudança e uma melhora. E isso me deixa até mais ânimo para continuar. Eu já estou sem sintomas de câncer de Deus no momento. Meus pés melhoraram bastante, a dresidrose. Eu já consigo identificar quais são os alimentos que me fazem mal e eu já não como. Então eu já consigo ter mais controle sobre isso também. Ou seja, agora eu tenho, eu vejo que eu estou criando consciência do meu corpo. Do que faz bem, do que não faz. E Stephanie, como que, por que você resolveu dar um voto de confiança e fazer um tratamento online, sendo que você já tinha feito tantos tratamentos com profissionais presencialmente, né? Você já tinha ido em muitos profissionais. Teve alguma coisa que você viu? Uma live, alguma coisa específica? Você se lembra? Não, então, eu nem assisti live sua. Eu vi esse material que apareceu, que era relacionado a isso. Eu li esse conteúdo, eu achei muito interessante. Aí eu pensei assim, ah, vou ver mais alguns vídeos dela, alguns posts para me entender sobre o que ela ensina. E aí tinha um vídeo seu falando sobre, era um vídeo que fala exatamente assim, será que a costeira no ouvido tem alguma relação com a candidíase? E aí eu falei, gente, como que sim? E aí eu assisti esse vídeo. E eu fiquei chocada quando eu vi sobre isso. E aí eu falei assim, ela realmente sabe sobre o que ela está falando. E eu já procurei outras opções e eu não consegui. E se eu pude buscar outros métodos, por que não esses? Então, assim, o seu conhecimento, o conhecimento que você mostra, mesmo ali no Instagram, no conteúdo que a gente está disponível ali, já me mostrou muito valor. Então, para alguém que não sabia o que tinha e como resolver, de repente eu já tinha uma luz. Então, foi quando eu decidi fazer o curso. — E como foi para você a eliminação dos sintomas? Em sua volta, assim, suas famílias, pessoas, você teve interferência? O que você sentiu em ir embora primeiro dos sintomas? — Não é fácil, porque você tem que readaptar bastante coisa dos seus hábitos. Para mim não foi tão difícil, porque eu já estava parando de beber. Eu bebia bastante também. Isso estava influenciando muito. Então, isso já não estava mais sendo rotina, porque eu já estava entendendo que isso também podia estar fazendo mal. Então, eu fui mudando um dia de cada vez. Então, eu estudei primeiro o seu método e depois eu disse assim, eu vou tentar aplicar. Do meu jeito, como for possível. Porque antes feito do que perfeito. — Exatamente. — Então, eu comecei dia por dia fazendo. Como eu já gostava de estudar relacionado à alimentação, até por conta de treinos, que eu faço academia, então, foi interessante para mim. E eu fui aplicando um dia de cada vez. Hoje, para mim, já é automático. Alguns momentos mais específicos que eu preciso pensar melhor, escolher bem, mas já está se tornando um hábito. Então... — Teve algum sintoma, sintoma, para primeiro? — Por incrível que perfeito, essa candidíase foi o que melhorou primeiro. E eu achei que fosse ser o mais difícil. — Que beça, que beça. — Durante um certo período de tratamento, onde você também disse que pode acontecer, né? Então, teve uma piora. Aí eu continuei sentindo alguns sintomas. Eu falei, olha, eu vou continuar. Eu não vou desistir, não. E aí, depois, foi melhorando. E ainda assim, eu sinto que está melhorando, né? — E teve algum sintoma, sintoma, que você nem imaginava que tinha? Então, nossa, você não foi embora? — A minha pele. Eu tinha muito problema com acne. E... Principalmente em períodos fértil. E eu nem imaginava também que isso poderia ter alguma relação. E eu vi que melhorou bastante. — Que benção. Que bom. De dentro para fora, tudo fora. E, Stephanie, o que é uma pedida para você? — Olha, hoje isso tem um significado bem importante para mim. Eu achava que eu era, que eu tinha uma boa alimentação. A minha alimentação antes não era ruim, mas não era certa para mim. Então, hoje eu... O significado de bem-nutrida para mim é eu saber que é consciência do que eu coloco no meu corpo. Do que vai funcionar para mim. Eu tenho uma plena consciência do que me faz bem, do que não me faz bem. E eu começar a ter esses insights, né? Que eu falei para você, de comer alguma coisa e ver na hora que aquilo ali não é legal. Eu acho que isso é uma... Definitivamente que esse é o significado. Maravilha. Stephanie, se você puder ter uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui. Que vão assistir depois a edição. Que estão desacreditadas e que não têm fundamento. Porque você tendo o problema da saúde, você é enfermeira, eu imagino que é mais que despertar. De ter fé no alimento. O que alguns profissionais da saúde não têm? Mas eu sinto já que você tinha desde o início. Mas o que você poderia deixar de falar para as pessoas que não acreditam que têm um poder curativo? Uma suplementação tem o poder curativo de mensagem. Olha, eu até por ser da área da saúde e trabalhar em um ambiente de saúde, também sou e fui, de certa forma, ensinada que sempre a cura está no remédio. Então, hoje, para mim, isso é muito contraditório. Porque eu vejo que, na verdade, não. Na verdade, o remédio era para ser, deveria ser, a última opção. Porque se você tiver a sua alimentação adequada, e eu digo isso até para quem tem criança, eu acho que esse é o principal momento de você começar a fazer esse tipo de treinamento na cabeça da criança. Porque a alimentação é a chave de tudo. Se você tiver uma alimentação adequada, você vai ter saúde. Não tem como. É automático. Então, eu acho que o recado que eu deixaria seria esse. Muitas medicações que algumas pessoas podem tomar, até por ter conhecimento, são realmente necessárias. Mas muitas outras não são. Você consegue, através da alimentação, um poder muito maior e melhor do que a medicação. Porque o alimento, ele vai te trazer o bem, mas não vai te trazer um efeito adverso. A medicação, não. Ela pode resolver um problema. Mas pode ter certeza que ela vai bagunçar outro. Então, eu acho que o meu recado seria esse. Tente dar esse voto de confiança, porque eu acho que essa consciência de você, sobre você mesmo, vai mudar muita coisa. Então, quando você entender o que faz bem para você e o que não faz bem para você, você vai ter essa capacidade de buscar a sua saúde. Hoje, para mim, tem sido um caso muito maior também. Porque eu não sabia o que era. Eu estou muito feliz de ter participado desse curso. Eu ainda estou no processo, mas mesmo assim, eu já vejo muita melhora. E acho que se eu pudesse indicar ele, eu indicaria ele para todo mundo. Para a minha família inteira, já queria mudar a alimentação de todo mundo. Já queria mudar o mundo. Mas estou deixando isso, né? Porque é só para as pessoas entenderem que isso realmente funciona. E que é uma iluminação. — Que benção. Muito obrigada, viu? Compartilhar como foi para você aplicar o método e a eliminação dos seus filhos. Mas tenho certeza que vai tocar. E você tão jovem, teve um desperdício tão rápido. Claro, não tem idade para ter. Mas que benção que foi tão jovem que você já viu, já sabe. — Exatamente. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei muito feliz por ter descoberto isso cedo. Antes que pudesse ficar pior. Antes que isso pudesse virar uma doença autoimune. Porque uma doença autoimune vem muito disso. Então, eu acho que era o momento certo. E eu agradeço muito o seu conhecimento. E tudo isso que você fornece para a gente no curso. Porque eu acho que é valioso. E, no final das contas, não tem preço. Eu acho que é muito importante que isso seja dito. Que isso seja conversado. Que isso seja ensinado. Porque muita gente não sabe, não entende. Eu já tive um pouco de facilidade. Porque eu já estudava sobre isso. Então, para mim foi fácil entender a relação de futuro. Mas, mesmo eu, que já estudava sobre isso. Não tinha percebido sozinha que isso poderia ter alguma ligação. Então, eu acho que isso que você fornece para as pessoas é crucial. É muito importante. E é maravilhoso da sua parte ser feito isso. E obrigada. Obrigada, Esther. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Continua aqui. Vou tirar as dúvidas das futuras bem-nutridas. Combinado. Um grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, ficamos aqui com mais um depoimento de uma bem-nutrida oficial. O que vocês sentiram escutando o depoimento tão jovem? E mesmo sendo da área da saúde, ela é enfermeira. Ela tinha dores como vocês. Dúvidas em relação... Por que o tratamento químico, o remédio químico não está dando certo? Então, ela teve a sabedoria de parar para escutar, né? Ou parar para escutar. Porque às vezes a gente está na internet, a gente está rodando aqui o feed, né? Navegando e tudo mais. E parar para realmente prestar atenção em um conteúdo é algo muito raro. E ela fez isso. Ela nem acompanhou os conteúdos completos, assim. Foi um conteúdo aí da Coceira no Ouvido. Bom, que bom. Foi muito bom escutá-la. Bom, quem está aqui e está assistindo esse conteúdo gravado, te convido a entrar na imersão. A gente começa oficialmente na segunda-feira, tá certo? Segunda-feira, 8 horas da noite. E se você já está cadastrada, fique de olho nos grupos. Nos grupos a gente vai avisar, tá? De todos os conteúdos. Eu entro ao vivo amanhã e domingo, tá? Com o conteúdo aí para trazer já uma base inicial para vocês. Mas oficialmente a gente começa no domingo... No domingo não, na segunda, 8 horas da noite, tá bem? Um grande beijo, fiquem com Deus. Ótimo final de semana e seguimos. E aí, gente... E aí, ó...